Salve nerds galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Nier Automata versão 1.1a Pois é cara, a gente vai falar então aí do anime que é totalmente baseado no jogo Nier Automata que é assim, uma obra fantástica, apesar de eu achar que ele faz até um sucesso Abaixo do que deveria, porque é uma obra muito boa, tá? E assim, eu não conheço muito dessa obra, não cheguei a cracar o jogo, não peguei pra arregaçar o jogo de tão bom que ele é Mas eu vi muitas coisas sobre esse jogo aí ao longo dos anos aí E com uma experiência de observador, vamos dizer assim, a gente vai fazer uma vista aqui no anime E ver se ele chega a fazer aí um bom paralelo com a obra gamificada, né? E tem várias coisas legais aqui pra gente comentar a respeito sobre esse paralelo inclusive entre o jogo e o anime, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo Bom, a gente começa aqui então, primeiramente explicando esse universo de Nier Que é um pouquinho bizarro e complexo, mas eu vou fazer um resumão com base no que eu conheço, beleza? Basicamente é o seguinte, o jogo original de onde se baseia esse anime aqui Ele é um spin-off, esse universo de Nier Ele já é meio que um spin-off ali de uma outra sequência de jogos que é Drakengard, beleza? E no caso aqui, a gente tem então esse Nier que ele fez muito sucesso de maneira independente mesmo, sabe? A galera se apaixonou aqui por esse universo, pela personagem principal que é a Tjubi, né? E bom, basicamente nesse universo é mais ou menos a seguinte situação Houve uma invasão alienígena, assim, do nada na Terra E que acabou gerando uma grande guerra, uma grande destruição e tal E as formas de vida, né? Que tomaram conta do planeta, né? Eles têm ali uma... como é que fala? Eles têm umas criações ali que são umas formas de vida robótica, né? Umas formas de vida mecânica E acabou que eles deixaram a humanidade à beira da destruição total, gente Quase foi extinto, né? Só que um pequeno grupo de humanos, eles acabaram se refugiando na Lua E lá eles começaram a criar um contra-ataque, a hora da vingança, né? E pra isso, um ponto muito importante dessa vingança são os androides, né? Que são chamados de Yo-Ha Que são basicamente ali, eles são super soldados que os humanos fazem pra lutar por eles E suprir a... vamos dizer assim, a falta de números, né? Nessa guerra E o legal desses robôs, né? Essas máquinas aqui É... se eles forem destruídos, eles podem fazer backup das memórias deles e tal E continuar pegando informações das máquinas, né? E sempre voltando cada vez mais preparados Cada vez mais poderosos, mais fortes ali, mais bem equipados Então, cada vez que os androides vão fazendo as missões deles Eles vão ficando mais bolados, tá ligado? E também eles vão entendendo mais sobre o que tá acontecendo ali naquele universo É bem legal, essa parte aí é bem maneira Mas bom Acontece que aqui a gente acompanha especificamente, né? Uma personagem aqui, uma protagonista aqui Que é a 2B Ela é uma androide, né? Uma Yo-Ha Que ela é extremamente habilidosa e poderosa, cara Muito legal mesmo Também, acompanhando ela aí, a gente encontra O... o 9S, né? Que é ali uma espécie de hacker Ele faz mais missões infiltradas e furtivas Enquanto a 2B é mais porradeira Ela é muito mais porradeira, inclusive De várias maneiras, em vários sentidos diferentes É bala, é espadada, é chute É piruleta Ela é bolada demais A 2B, ela é muito, muito bolada mesmo Enquanto o 9S, ele faz mais uma questão de hackeamento Ele tem toda uma questão de observação, principalmente E esse ponto da observação é muito importante Porque a gente vai descobrindo, conforme a aventura vai se desenrolando Que esse... que essas formas maquinárias, né? Que tão tomando conta aí do planeta Eles estão, por alguma razão, agindo como se fossem os humanos Eles tentam, no caso, né? Falando miseravelmente, inclusive, né? Eles tentam ali, meio que simular a humanidade Por alguma razão E a gente tem vários questionamentos, né? Durante a jornada Sobre o que é a humanidade O que realmente faz você ser um ser humano, sabe? O que difere você daquela máquina que tá tentando, por exemplo Regar uma plantinha, sabe? Pô, a máquina rega a planta Você rega a planta É tão diferente assim, sabe? Vocês? O que faz, assim, no seu cerne, sabe? O que faz no seu interior você ser diferente Dessas máquinas que você tá guerreando contra, sabe? É bem... é um negócio que a gente acaba se perguntando, assim, ao longo da jornada E a obra vai fazendo esse questionamento, né? Com a gente aí É bem legal É... e é mais ou menos isso que precisa saber sobre esse universo Grosso modo, esse é o suficiente pra você dar uma olhada na obra, beleza? Aí a gente vai para alguns detalhes aqui É... sobre essa versão anime, né? Primeiramente, eu queria falar que eles acertaram muito, na minha opinião Em tentar aproximar a animação do jogo, sabe? Mas quando eu tô falando de aproximar Eu tô falando que, tipo assim Eles pegaram muita coisa da fonte original E literalmente tacaram direto Sério, tacaram direto, assim, várias partes do jogo No anime O primeiro episódio é basicamente a abertura do anime O... 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 Aliás, o... A primeira parte do anime é o... É o jogo, tá ligado? É a abertura do jogo ali, cara É sensacional, assim, sério Você vê ali É... o início do jogo é exatamente aquilo ali Sabe? Assim, com... com pequenas adaptações, né? Porque a parte da gameplay fica devendo, né? Já que... gameplay não temos Já que é um anime Mas é sensacional, assim Eles conseguiram fazer de um jeito que fica coerente, sabe? Com a obra original Não só isso, como talvez o ponto mais alto Desse anime pra mim É a questão sonora Porque os caras pegaram A... a sonoridade do jogo E colocou no anime Isso aqui é insano Tá? Porque... Mier tem uma... Tem um... assim... Uma playlist insana De músicas Muito maneiras Muito sentimentais Que encaixam bem Em diversos momentos ali Da... da... Do clímax Dos eventos Dos episódios... Do... do... Do que vai acontecendo ali na jornada Da 2B e tal E eles pegaram essas músicas E colocaram ali Sabe? Achei muito maneiro Encaixou Direitinho E eu achei até interessante Essa parte de encaixar a música É... Ser algo importante Porque... Não é só pegar a música E jogar de qualquer jeito Sabe? Porque o fato de não ter gameplay Aqui Faz com que você tenha que Sincronizar diferente Sabe? A... A música em relação aos eventos Que está acontecendo E eles fizeram isso pra mim De maneira brilhante Sinceramente Eles conseguiram fazer isso Bem de boa, tá? É... Fora que tem vários detalhes E easter eggs Que remontam Não só ao Nier Automata Mas também ao outro Nier Que é o Replicante, tá? É... Eu não sei se tem alguma referência Exatamente Ao Drekengard, beleza? Que eu não sou muito conhecedor Eu vi pouquíssima coisa Sobre Drekengard Mas... Pelo que eu entendi Pode ser que tenha aí No decorrer de outros episódios Quem sabe É possível, tá? Agora sobre o Nier Replicante Eu vi que tinha alguma coisa assim Acho que foi no episódio 2 Se eu não me engano No 2 ou no 3 Lá que tinha A... Alguma coisa a respeito, tá? É... Outra coisa que também A gente tem que comentar aqui Também é sobre o visual Visual é um tanto polêmico, tá? É... O estúdio responsável É o estúdio A1 Pictures Que é um estúdio que Não tem muito o que falar aqui É meio que unânime Que é talvez O melhor estúdio atualmente, sabe? Ou um dos melhores pelo menos Eles fazem animações absurdas Assim, absurdas mesmo Tem várias obras icônicas aí Que passaram por esse estúdio É... É... Nanassi no Taizai Firetale É... Black Butler Kaguya Sama É uma galera insana, tá? Que tá aí É... Na... Na aba aí Da A1 Pictures, tá? E o Nier Eles tomaram aqui Um rumo bem polêmico, tá? Porque É... A 2B E os personagens No geral Eles são Na sua grande maioria Em 2D mesmo Bem animado Bem detalhado E bem feito Sabe? Muito, muito bonito mesmo É de brilhar os olhos Você vê os personagens aqui Mesmo que parados Mesmo que eles estejam fazendo nada Só... Só... Só deles estarem ali Só a presença deles Já é uma beleza por si só Sabe? Entretanto As máquinas Principalmente A... As máquinas grandes Como os bosses, né? As armas de destruição em massa Que aparecem na... Na história São totalmente Trasdelizados Tá? E eu vi até alguns comentários De pessoas mais... Que conhecem mais por dentro da obra De que não estavam nem na qualidade visual É... Equivalente a do jogo Estava baixo inclusive, tá? O que é bem errado Se foi esse o caso mesmo, tá? E eu acho que foi de propósito, tá? Eu não acho que isso aqui foi É... Só uma questão de Ah, não temos orçamento Pra fazer o... As máquinas e tal Não, eu acho que eles fizeram Com o intuito de ser parecido com o jogo mesmo Eu acho que esse era realmente o ponto Que eles estavam tentando acertar Porque... Pelo que eu entendi Como eles estão tentando fazer algo muito parecido Com a... Com o jogo em si É... Eles tentaram trazer as máquinas também Muito parecidas Sabe? Tentaram fazer com que os inimigos Lembrassem os inimigos Do jogo mesmo Sabe? Visualmente falando E mais ou menos é essa a ideia Que eu estou tentando É... Mostrar aqui pra vocês Só que isso tem um problema Porque, primeiro Como vários animes Hoje em dia, né? Seguem esse padrão De ter ali Os personagens principais Mais bem desenhados Alguns são meio Desenhados nas coxas É... Personagens que... Eventos, né? Principalmente que envolvem muita ação É tudo muito transdelizado, né? Várias obras fazem isso Acaba que isso faz com que o detalhe O que deveria ser um detalhe na obra Uma característica, né? Do anime Faz ele ser só mais um anime Na minha opinião Acaba ficando muito genérico Sabe? Porque outras obras já fazem isso Sabe? Então, assim Não tem nada de novo aqui Eles não estão realmente fazendo algo Revolucionário Bonito, sabe? Algo especial Porque já foi feito Em obras que não tem nada a ver com o Nier Sabe? Então, assim É meio meme Sabe? Eu achei meio meme É... E, poxa A1 tinha condições de fazer isso aqui Na minha opinião, tá? Eu acho que A1 é uma... É um estúdio competente Poderiam fazer, sim De um jeito mais... Mais legal aí Mas... Não quiseram fazer mesmo Foi uma escolha do estúdio, na minha opinião É... Tomarem essa atitude aí, tá? Porém, a parte visual tem algumas coisas que são... É... Legais, né? Como eu falei Tem algumas referências À obra original E aqui a gente tem, por exemplo Os tiros, né? Que são bolinhas, né? Os tiros dos inimigos são bolinhas Porque um dos gêneros que estão dentro de Nier Automata É o Bullet Hell Rola muito Bullet Hell, cara Em várias lutas aqui E a gente vê vários disso, né? O disparo ali das máquinas são bolinhas E a gente vê a 2B e outros personagens ali Driblando esses tiros Ficou um negócio bem legal Bem maneiro mesmo É... Também tem uma outra curiosidade a se comentar Que é sobre o final dos episódios, tá? É... Porque... É... Cada episódio vai ter ali no final Uma espécie de brincadeira, né? Que é muito comum, inclusive Nos animes, né? Que a gente sabe Que tem tipo ali Um teatrinho zoeira ali Falando alguma coisa Alguma característica, né? Do... Do... Do anime e tal E nesse caso aqui De Nier Automata Esses finaisinhos engraçadinhos É... Basicamente eles servem Para contar um pouco Dos finais alternativos do Nier, tá? Pelo que eu entendi No primeiro episódio até Eles chegaram a comentar Que talvez O anime tivesse finais alternativos Todos os finais alternativos Né? Do... Do... Do Nier Automata Que é muita coisa, tá? Pode não parecer Mas é muita coisa Pesquisa aí que você vai ver Que tem vários finais, inclusive Nesse jogo É... Mas... Cada pecinha dessa no final Já remonta Um final alternativo, tá? O primeiro episódio É o final U O... O segundo episódio É o final T E... O terceiro episódio É o final W Tá? Então assim É bem interessante, tá? Que eles fazem Essas referências E também explicam Algumas coisas do universo De Nier, né? Que também ajuda aí Para quem ficar boiando Em algumas características Também aí É... Do que vem a acontecer Durante os episódios, tá? É... Nota importante Esse anime até o momento No momento que eu estou gravando Esse vídeo Ele só tem 3 episódios, tá? E por que que isso aconteceu? Porque aparentemente É... O estúdio teve alguns problemas Em relação a Covid-19 Recentemente E eles tiveram aí então Que deixar um gap, né? Deixar um espaço aí É... Para eles poderem se organizar Recuperar um pouco aí Da força de trabalho ali Para continuar então A produção aí Do... Do... Da obra, tá? Então assim É... Tem 3 episódios Até o momento prontos Aí que já saíram É até bom Porque você pode dar uma olhada E ver se você Gostaria de continuar acompanhando Se é do teu agrado Então vale a pena Dar uma olhada Porque pô 3 episódios Tu vai matar rapidinho É tranquilo Então assim Vale muito a pena, tá? É um anime Que vale a pena ver Nesse exato momento, tá? Vale muito a pena É... Se você gostar, né? Dessa questão aí De eles fazerem esse paralelo visual Com a obra original Recomendo inclusive Que jogue Porque Nier é muito legal É muito bonito Inclusive pra época o jogo É bem maneiro É... Um número... É... Completo de episódios Aí já... Já revelados Tá? Então Não sabemos quantos episódios Vai ter Talvez seja um episódio Pra cada final Talvez? Não sei Não sei, né? Mas a princípio Eles poderiam Eles poderiam fazer isso aqui, tá? Mas enfim Tem espaço De tanto final Que tem aí É possível, tá? Mas enfim O que vocês acharam aí Então dessa versão De Nier Automata Em anime, né? O que vocês acharam aí? Vocês gostaram? Dessa adaptação? Achou que ficou digno? Achou que eles ficaram devendo Muito nessa parte do visual? Gostaram da sonoridade? Eu acho que ninguém vai reclamar Da sonoridade Mas vocês gostaram? Comenta aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Tchau Tchau